Você já parou para pensar que sempre que você organiza sua casa, seu quarto e suas coisinhas, você está agindo de acordo com uma das características do próprio Deus? O Deus da Bíblia é um Deus de ordem e organização. A Bíblia começa em Gênesis 1 a 3 com o Senhor organizando um jardim. A Bíblia termina em Apocalipse 21 com Deus reorganizando o mundo caído que estava uma bagunça. No livro de Êxodo, Deus orienta Israel a construir um tabernáculo perfeitamente organizado para ele habitar. Hoje nós somos esse templo, o templo e morada do Espírito Santo. E da mesma forma que Israel devemos buscar a graça.